Música Muitos prodígios e milagres aconteceram pela ação poderosa do Espírito Santo no quarto dia da semana de Pentecostes 2017. A paróquia São Pedro, por mais uma noite, recebeu uma multidão sedenta do amor e da misericórdia do Pai. A emoção é muito grande, é inexplicável o que a gente sente aqui. São 19 anos que a gente participa aqui, 16 anos fazendo os 8 dias. E cada ano é uma emoção diferente. Se eu for elencar aqui todas as graças que eu já recebi nesses 19 anos, vai dar um caderno de mais de mil páginas. É pra mim e pra mim é toda a família. E enquanto vida eu estiver, eu vou participar de Pentecostes uns 8 dias. Pra mim é muita emoção, é maravilhoso estar trabalhando pra Jesus. Me sinto muito feliz porque eu já recebi muitas graças, não só pra mim, mas como pra minha família, meus amigos, bênçãos, curas sobre as velas de Pentecostes. Eu sou muito agraciada por Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer. A celebração da segunda Santa Missa do dia foi presidida pelo Padre Diniz Bezerra, da Comunidade Obra de Maria, que com sua unção, irreverência e alegria, conduziu o povo de Deus a louvar, adorar e bem dizer o nome de Jesus. Quarto dia da Semana de Pentecostes, estamos aqui com o Padre Diniz, Comunidade de Obra de Maria. Padre, é uma felicidade receber o Senhor aqui. Primeiramente, seja bem-vindo em nome da Comunidade de Narciso em Pentecostes. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho, porque Pentecostes é renovação. Eu queria que o Senhor falasse da sua visão de um evento como esse, que traz essa espiritualidade de renovação, no momento que o nosso país está enfrentando tanta dificuldade. Qual é a visão do Senhor como sacerdote? De modo especial, eu já quero agradecer pelo convite de ter vindo celebrar aqui, na paróquia São Pedro, Pentecostes. E na minha visão, Pentecostes é sinal de esperança, é sinal de alegria. Para todo esse povo que anda tão sofrido, tão massacrado, mas saber que em Deus nós encontraremos refúgio, consolo, ânimo para continuar batalhando, fio esforçando. Pentecostes é tempo de alegria, é tempo de renovação, é tempo de olhar para frente e perceber que o nosso Brasil ainda tem jeito. Padre, para encerrar, eu queria que o Senhor desse uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando pela WebTV. É um carinho imenso poder estar aqui e a você que está nos acompanhando, saiba muito bem que Deus te ama demais e que você é muito especial. Quero deixar a minha bênção e renove sempre, no poder do Espírito Santo, a graça de ser fiel a Deus. Abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande cheiro na pupila do olho para você. Os fiéis também viveram momentos de muita fé e emoção em mais uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Como ponto ápice de toda a noite, o encontro com o Senhor ressuscitado evidenciou os inúmeros testemunhos de curas e libertações. Salvador Neto também marcou presença neste quarto dia da festa. Cantando as músicas de seu mais novo trabalho, Nada Pode Me Abalar, fez com que todos os presentes cantassem e dançassem para Deus. Quarto dia da Semana de Pentecostes, estou aqui com Salvador Neto, que está lançando seu mais novo CD, Nada Pode Me Abalar. Lançou lá no Retiro, deu entrevista exclusiva, mas aqui o clima é outro. Né, Salvador? Como é que está o coração sabendo, vendo que todo mundo já está cantando as músicas, já está entendo esse encontro pessoal com Deus? Como é que está o coração? Batendo cada vez mais forte, porque a gente vê que é confirmação do Senhor cada canção. Quando a gente compõe uma música que joga no estúdio, que ela sai pronta, e as pessoas, os filhos de Deus, eles cantam essa canção junto com você, a gente fica assim, extremamente feliz, porque percebe que é realmente uma confirmação daquilo que Deus fez através das canções. E essa animação vai continuar lá no Itagua Parque, né? Eu quero que você, agora em posse do seu trabalho, vou passar para o dono da obra, para passar esse convite para quem vai estar no Itagua Parque nos acompanhando, adquirir teu CD e estar conosco também, né? Bem, eu quero convidar você, primeiramente, para estar conosco na festa de Pentecostes, lá no Itagua Parque, que vai ser sexta, sábado e domingo. O dia inteiro nós estamos preparando grandes momentos para que você possa se sentir acolhido, para que você possa sentir a verdadeira unção do Espírito Santo na festa que é dele. E convido também você a conhecer esse CD, Nada Pode Me Abalar, com dez faixas exclusivas feitas para você. As pessoas têm se identificado muito com cada canção, eu tenho certeza que você também vai se identificar. Nada Pode Me Abalar, porque é uma canção de libertação. Dentro dessa canção, tem uma oração de libertação de Santo Antônio de Pádua, onde tem um testemunho belíssimo de uma pessoa que foi liberta da ação do inimigo, através dessa oração. Então eu convido você a adquirir esse CD, a também comprar para outras pessoas, você que conhece alguém que está sendo aí perseguido pelo inimigo, que você possa comprar esse CD, dar de presente e ver a libertação acontecer em nome de Jesus. Porque nada pode abalar as estruturas daqueles que confiam no Senhor. Que o melhor caminho é o meu, te resgatei.